E aí meus amigos, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje meus amigos, vou responder uma pergunta de um inscrito aí há um tempo já que ele fez, ele sempre acompanha meu canal e a pergunta é a seguinte, quanto que um hectare de café pode te dar de lucro? Seguinte meus amigos, eu tô aqui ó, na nossa lavoura aqui ó quem não acompanhou o vídeo aí, deu mostrando ela quando ela tava em produção aí quando ela tava com café, eu vou deixar o link na descrição aí pra vocês quando ela tava com café aí né, na época da colheita assim, que tava madurando já então eu vou responder essa pergunta aí do inscrito aí, que muita gente tem dúvida né muita gente tem dúvida, eu tô até com a colinha aqui pra mim ajudar aí a tirar dúvidas aí né, e eu anotei os itens principais aí pra mim falar aqui no vídeo então os itens principais e também tem fatores que levam você a ter lucro porque muita gente aqui que eu vejo vizinhos aqui, conhecido da gente às vezes mexe com café e fala assim, ah café dá prejuízo isso aí depende de cada produtor, de cada realidade, entendeu? Então, vou começar aqui os fatores que levam a ter lucro ou não no café o primeiro fator, a realidade de cada propriedade de cada produtor investimento na terra, quantidade de adubo e tratos na hora certa o que que significa isso aqui? É... os tratos culturais que você faz, né, muitas vezes o cara dá uma adubada no café e quer que o café dá uma produção boa, entendeu? essa lavoura aqui, ó, já é uma lavoura velha, acho que essa lavoura já deve ter uns 12, 13 anos é uma lavoura seminal, não é clonal, meus amigos, essa lavoura aqui é seminal até quem quer plantar aí, né, que tiver irrigação eu aconselho plantar sempre clonal, meus amigos, a produção é maior e saber quais os clones bons também, né se você colocar um clone ruim na terra a produção não vai ser tão boa, então tem que saber na hora da muda aí também é... o nível tecnológico de cada propriedade irrigação, tratos culturais, condução da lavoura experiência do produtor, experiência do produtor é muito importante muitas das vezes você vai com um agrônomo, um técnico, o cara fala assim ah, usa tal produto, você usa, não faz efeito ah, usa tal adubo já aconteceu muito comigo, meus amigos comprar coisas que não dá resultado infelizmente, essa é a realidade muitos donos de loja aí você, agrônomo, técnico, você vai lá os caras só querem ganhar comissão e vender, eles não querem saber de mais nada muitos, né, não vou dizer todos, mas muitos são assim, então você tem que ter experiência nos produtos que funcionam nos que não funcionam, entendeu igual aqui aconteceu que muita gente acabou com a lavoura, a produção abaixou aí esse negócio de adubo líquido cara, tinha gente que falava com a gente ah, eu gastava 15 mil reais agora eu tô gastando 3 mil pra adubar minha lavoura adubo líquido é bom, não sei o que aí o cara produzia 300 sacas na área veio produzir 70 então isso aí é lucro? pra mim não é lucro não, entendeu? muita coisa que eles inventam aí não funciona então tem que ter cuidado, isso aí eu falo experiência do produtor qualidade e variedade plantada isso aí que eu já até falei com vocês, né a variedade, a qualidade que vocês vão plantar saber um clone bom aí pesquisar bem porque hoje em dia é produção você ganha por produtividade então você tem que saber muito o que você tá colocando mas vamos lá o que interessa, né a minha realidade a minha realidade é que quanto que um hectare de café dá meus amigos então eu vou passar pra vocês agora então meus amigos a nossa realidade é a seguinte uma média anual a média anual o ano de recepa o ano que ela dá mais o ano que ela dá menos então a média anual da nossa lavoura é sempre 50 sacas por hectare entendeu? não é uma alta produtividade mas a nossa lavoura aqui é vou falar toda seminal que tá em produção é toda seminal já é uma lavoura velha é tudo lavoura acima de maior parte de 9 anos pra 5 lavoura velha já bem antigona algumas aí a gente já tá arrancando e plantando clone porque a produção é melhor então a média é 50 sacos por hectare todo ano é igual eu falei com vocês meus amigos o café por mais que você trata bem sempre tem um ano de baixo aí tem anos que dá mais talvez dá 70 por hectare mas aí outras moitas também tiram aquela média então a média por hectare é 50 sacas 50 sacos por hectare o custo por hectare nossa aqui fica por 4.500 por hectare meus amigos 4.500 reais mas você tem que levar em consideração que aqui a gente quase raramente paga algum algum trabalhador pra trabalhar pra gente a gente mesmo faz o serviço só as vezes alguma vez ou outra assim uma desbrota alguma coisa assim e na panha né a panha a gente paga porque a gente não dá conta a gente tem bastante café a colheta a gente paga um pouco sim a metade da colheta a gente paga aí mais trabalhadores mas a gente faz também a gente pega porque se você for pagar tudo é difícil sobrar é muito difícil sobrar dinheiro a mão de obra familiar se você for pagar no mínimo esse custo de produção por hectare de 4.500 ia dobrar pra 9 no mínimo no mínimo é então a realidade é o que meus amigos você vê 50 sacas hoje o café tá 500 reais então vamos dizer sim 500 reais mas tem um só que se você não tiver a máquina tem um secador mas a gente seca no terreiro de cimento meus amigos então como eu tô falando da minha realidade da minha realidade a 500 reais entendeu 500 reais 50 saca saca dá o que dá 25 mil reais tirando esses 4.500 custos de custos de produção por hectare sobra 20.500 20.500 reais vamos arredondar isso aí meus amigos vamos arredondar pra 20 mil então aqui meus amigos a minha realidade o café me dá 20 mil reais por hectare creio que quando chegar nossas lavouras clone isso vai até dobrar o lucro entendeu creio que vai dobrar porque a produção também praticamente dobra igual eu falei com vocês nossa lavoura tem muita lavoura velha lavoura já fraca de produção mesmo mas a gente tá fazendo esse trabalho devagarzinho a gente vai arrancando vai renovando porque tem que ser um processo lento também meus amigos a gente precisa desse dinheiro pra suprir os gastos e também a gente não pode ficar desfocado e arrancar tudo de uma vez então a gente vai fazendo a renovação esse ano a gente fez a renovação lá lá em cima lá cada ano a gente vai fazendo ano que vem a gente vai fazer lá embaixo lá entendeu arrancar mais um pedaço de lavoura velha a gente vai mostrar tudo aí pra vocês agora eu tô fazendo o vídeo vou colocar tudo pra vocês então essa é a resposta que eu tenho que dar pra vocês meus amigos é quanto que dá de lucro por hectare o café aqui pra mim a minha realidade é 20 mil reais de lucro lucro tem as despesas brutas né meu amigo meus amigos o gasto aí então 20 mil de lucro daria tipo assim se for uma lavoura boa clone pode igual tô falando com vocês pode até dobrar até uns 40 mil de lucro por hectare então tudo depende do preço do café também né igual o café subiu bem aí graças a Deus subiu bem aumenta o lucro aí né então esse foi o videozinho de hoje meus amigos tipo assim espero que tenham que tenha esclarecido dúvidas de vocês aí né quem quer entrar aí no ramo da cafeicultura é um ramo muito bom mas tem seus desafios como todos os outros ramos aí da agricultura tem aí né cafeicultura entendeu é um ramo muito bom de se atuar quem gosta de mexer com café mas tem seus desafios agora tá bom o preço 500 reais a saca parece que tá bom mas nem tá tanto meus amigos comprei um saco de sulfato de amônico é esse fim essa semana agora paguei 99 reais e peguei lá na loja entendeu então parece que tá muito ah 500 reais a saca do café tá bom nem tanto nem tanto entendeu porque a 100 reais o saco de sulfato de amônico 99 100 reais se for pra bater aqui 101 reais eu não acho que o café tá tão bom de preço assim não muitas vezes é ilusão a pessoa olha ah 500 reais uma saca nossa dá muito dinheiro mas não é bem assim não é bem assim o gasto também tá muito alto tudo tá subindo muito subindo muito então igual eu falo vocês querem plantar plantar variedade boa meus amigos pesquise bem pesquise bem antes tire dúvidas faz acompanhamento de solo aí uma análise e tal vai com pessoas sérias entendeu que não vai te enganar que não vai querer só seu dinheiro porque o que tem muita gente aí querendo só o dinheiro do cara entendeu que né o vendedor ele quer vender infelizmente muitos não tem dó de você não cara você trabalhou pra conseguir aquele dinheiro pra investir o cara te vende um produto que nenhuma vez aconteceu um um caso aqui em casa comprei mais de dois mil reais em um adubo aí que o cara falou que era um fósforo líquido entendeu joguei meu dinheiro fora não existe fósforo líquido pra café tem que ser na mão mesmo o fósforo não tem jeito não então aconteceu isso aí eu não tinha muita experiência aconteceu então a gente vai pondo experiência ao longo do prazo entendeu ao longo do tempo mexendo então meus amigos espero que tenham tirado dúvidas aí tenha ajudado esse foi o vídeo de hoje espero que gostem que Deus abençoe a cada um e qualquer dúvida aí meus amigos se eu ajudei vocês se vocês tem algum tipo de dúvida aí deixe nos comentários aí que eu vou responder a todos quem também não me segue no instagram e vou deixar o link do instagram do canal aí quem quer entrar em contato aí falar alguma coisa alguma pergunta lá pelo instagram também é mais fácil eu responder que Deus abençoe a cada um até o próximo vídeo meus amigos forte abraço e aí Legenda Adriana Zanotto